É difícil admitir, mas já tem livro aqui que tá fazendo aniversário na estante. Eu sou a Letícia e esse é o canal do blog Fler de Lune. Sempre tem aqueles livros na estante que ou você ganhou ou você comprou e acabou que foi enrolando, não conseguiu ler, surgiram outras histórias da frente e aí você não consegue nem mais olhar pra cara da pessoa que te deu o livro porque ela vira pra você e fala assim Você leu o livro? E você fica Não, desculpa, mas esse livro não deu pra ler, mas me desculpa. Eu tenho alguns desses na estante e eu decidi que de 2017 não passa. Então eu selecionei todos os livros que eu quero que parem de fazer aniversário e que eu vou ler esse ano. Começando com um livro que eu comprei no começo do ano passado que eu tava fazendo meu trabalho de conclusão de curso, que foi sobre o Capitão América eu tava num hype muito grande com a Marvel, com os super-heróis e em busca de materiais que eu pudesse usar no meu trabalho e a Novo Século lançou algumas novelizações de histórias em quadrinhos eu tinha acabado de ler Guerra Civil e aí eu comprei Guerras Secretas só que ele é um livro relativamente curto eu já conheço a história dos quadrinhos só que eu fui enrolando, enrolando outros livros foram surgindo na frente eu concluí o TCC e não usei não li o livro só que desse ano não passa porque essa história é muito boa e ela vai ser adaptada pros cinemas por mais que eu já tenha lido os quadrinhos a novelização que a Novo Século fez é muito boa. Outro livro que eu também comprei no começo do ano passado que já tá fazendo um ano de aniversário no instante é Health Bad, da Sally Green essa série é muito bacana eu já vi várias pessoas comentando sobre ela a temática me interessa muito eu comprei numa promoção das lojas americanas que tava vendendo vários títulos da editora intrínseca por R$9,90 e valeu muito a pena uma amiga comprou junto comigo ela leu, falou que é muito bom só que acabou que vários livros também foram entrando na frente essa é a desculpa padrão, né? não sei se vocês perceberam vários livros foram entrando na frente e até hoje eu não consegui ler eu queria comprar até a continuação eu olhei na Black Friday do ano passado pra poder comprar a continuação pra já ler e já ter só que acabou que eu não consegui parece que a intrínseca não continuou essa série aqui mas tem previsão de continuar mas fica aí a dica esse ano não vai passar eu vou ler você, Health Bad começando agora a lista dos livros que eu ganhei tá? amigos que me deram esses livros eu agradeço muito eu não quero ferir os sentimentos de vocês eu ganhei, eu acho que no ano retrasado da minha amiga Natália o Eragon que eu assisti o filme eu tenho muito interesse na história é uma temática que eu gosto muito tem dragões, então já é uma coisa fantástica é uma literatura de fantasia lançada pela Rouco Jovens Leitores é uma série muito comentada já é uma série bem antiga e eu tinha muito interesse de ler e eu comentei isso com a Natália na época e acabou que, se eu não me engano, no meu aniversário ela me deu esse livro até hoje eu não consegui andar com a leitura dele na verdade eu cheguei a começar mas eu não consegui concluir só que de 2017 não passa, Natália eu prometo, tá? eu juro outro livro que eu também ganhei da Natália porque a Natália sempre me dá livros adoro você, Natália foi o Revival do Stephen King nas férias de dezembro ela viajou comigo e ela estava lendo esse livro ela terminou de ler ele no ônibus e eu fiquei num hype danado pra ler o livro só que a mesma história quando ela me deu no meu aniversário do ano passado outros livros estavam na lista de prioridades principalmente por causa das parcerias com as editoras e acabou que eu não consegui ler o Revival até hoje eu só comecei mesmo ele tem várias marcações aqui das minhas metas de leitura só que o de 2017 não passa no mais tardar abril eu já vou ter lido esse livro porque a Natália falou muito sobre a história ela falou que a história surpreendeu ela demais falando nisso, eu e a Natália fizemos um vídeo especial sobre o Stephen King eu vou deixar aqui nos cards e também no box de descrição se você quiser assistir Stephen King, né, amores? não tem nem mais o que falar sobre isso não é mesmo? agora um livro que eu ganhei da minha amiga Carol que é o Morro dos Ventos Uivantes a Carol sabe que eu gosto muito de romances de época meu livro favorito é Orgulho e Preconceito o Carol me conhece já há muitos anos e se eu não me engano foi de Natal que a gente sempre troca presentes nas datas comemorativas ela me deu essa versão enorme do Morro dos Ventos Uivantes eu cheguei a assistir uma das adaptações em filme não gostei muito mas ela falou pra mim que tem uma outra adaptação que é mais antiga, que é bem melhor e ela adora a história então tá fazendo aniversário aqui, né acho que já faz uns dois anos que esse livro tá aqui mas Carol de 2017 não passa eu vou ler o Morro dos Ventos Uivantes e pra finalizar essa lista de choro, decepção, lágrimas e desculpas é um livro que eu recebi no ano passado da editora Intrínseca ele vem numa ação promocional, super bonito veio com um marcador em madeira que inclusive, deixou até achar ele porque ele é maravilhoso esse livro veio com esse marcador da Intrínseca ele é de um material todo diferente é uma espécie de madeira e ele veio de uma ação promocional mas ele acabou chegando atrasado por aqui e eu não consegui participar da ação é um livro bem grande a temática dele se passa durante a guerra também é uma vibe bem a menina que roubava livros ele é bem comentado várias pessoas já leram que eu acompanho e gostaram muito então eu tô num hype muito grande pra ler esse livro desde a época que eu recebi só que eu não consegui por diversos motivos inclusive aquele do ah, alguns livros passaram na frente mas desse ano não passa e eu com certeza vou ler toda a luz que não podemos ver agora em 2017 e é isso esses são os livros que eu não posso deixar de ler em 2017 que desse ano não passa que eu tenho que fazer com que eles parem de fazer aniversário na minha estante e eu espero que vocês tenham gostado se você gostou desse vídeo dá um like se inscreve no canal e se tem algum livro pra eu indicar ou alguma sugestão deixa aqui nos comentários e se inscreve no canal 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 e se inscreve no canal